Estamos de volta com o Hora da Saúde sobre amamentação. Eu continuo com o doutor Marcelo Gobo Júnior e com a doutora Rosalina Massaco Yamawaki Murata. Doutora Rosalina, quem tem silicone? Pode ter dificuldade na hora da amamentação? Na verdade, desde que o silicone tenha sido bem colocado, não influi na amamentação. Então, a mãe que tem silicone, se ela tiver, a primeira coisa é a vontade. Se ela tiver vontade, ela pode amamentar normalmente. O leite é da mesma qualidade, da mesma forma de quem não tem silicone. Quando a mulher precisa armazenar o leite, esse leite tem a mesma qualidade do que o leite que sai na hora da amamentação? Sim, a questão maior em relação a esse leite é a maneira como a gente faz o armazenamento dele. Como a gente vai conservá-lo. Então, a mãe que fez a ordem, colocou no pote que foi adequadamente lavado, um pote preferencialmente de vidro ali, que você conseguiu ferver e deixar ele higienizado, você vai colocar ele e você precisa saber se ele vai ser congelado ou se ele vai ser resfriado. Então, na geladeira, a duração vai ser diferente do que vai no congelador. E é isso que a gente precisa estar atento na hora de fazer a conservação e a oferta para a criança. Porque se você pegou um leite que ficou ali resfriado por mais de 8, 12 horas, isso já vai gerar um leite que vai ser descartado. Porque a gente tem um período ótimo de aproveitamento dele. E isso vai causar adoecimento para a criança. Estou expondo ela a um leite que provavelmente já começou a ter fermentação, proliferação de bactérias. E isso não vai ser adequado, que é diferente do leite que ela vai consumir ali na hora que ela está mamando na mãe. A mesma coisa para o leite que foi congelado, que eu vou precisar descongelar e eu preciso fazer o processamento correto em banho-maria para que isso não perca nenhuma das propriedades do leite, não desnature nenhuma proteína que vai gerar imunidade para a criança, que vai garantir com que ela ganhe peso e que vai proteger ela disso. Então, quando a mãe trabalha e ela vai fazer a transição alimentar, uma das coisas que mais preocupa é o que a gente vai fazer com a mamada. Como que eu vou garantir isso? Ordenhar e armazenar o leite é uma das coisas que a gente mais recomenda. É muito melhor que você use o leite que ficou na geladeira, que você resfriou e conservou adequadamente, do que usar uma fórmula para isso. Então, uma fórmula láctea, que é um leite de vaca, que ele vai ser modificado para poder parecer com o leite humano e ter as propriedades do que a criança vai precisar, ele não vai ter a qualidade de um leite humano que foi adequadamente conservado nunca. Então, por mais que isso se pareça, não vai ser igual. E aí, a gente precisa estar atento a isso para poder garantir essa nutrição. Doutora Rosaline, qual o procedimento para a retirada para a ordenha desse leite e para o armazenamento? Como ele deve ser feito exatamente? Exatamente. Primeira coisa, manter os hábitos de higiene. A mãe tem que lavar bem a mão, fazer uma boa lavagem das mãos. E ela pode fazer tanto a ordenha manual como usar a máquina de inscrição. Conforme o doutor Marcelo já falou, se for sem frascos de vidros, eles têm que ser esterilizados. Hoje, a gente tem até frascos especiais para armazenamento do leite materno. Então, você, no espaço do intervalo das mamadas. Então, a mãe que vai trabalhar, que isso é uma angústia muito grande, né? Eu vou trabalhar, como que eu posso fazer? Tá? Então, a gente fala, no intervalo da mamada, se ela tem uma boa produção, ela pode tirar, tá? A gente sabe que o leite, quando você tira e coloca para a refrigeração, ele dura 12 horas na geladeira. Então, às vezes, a mãe trabalha, ela consegue tirar. Às vezes, na hora do almoço, ela vem, ela consegue amamentar. Então, nem sempre o trabalho é sinônimo do desmame, tá? É uma coisa que é mais complicada, é mais trabalhosa, é mais assim, é uma coisa que vale a pena a gente investir, tá? Então, muitas vezes, ela tira nesse intervalo que o bebê não está mamando, tá? Ela deixa, então, 12 horas na geladeira, 15 dias no freezer, você pode deixar no freezer comum, né? De casa, tá? Porque você precisa de uma temperatura para você manter aí esse leite materno. Então, a gente orienta a colocar, tirou, coloca a data, o horário, você coloca lá no freezer. Então, você vai ter uma reserva para não criar aquela ansiedade. O que ele vai mamar se eu não estiver? Então, a gente fala que o leite materno, diretamente do peito, é a melhor coisa que tem, porque ele já vem quentinho, né? Com a temperatura adequada, né? Não precisa de nenhum outro cuidado, esterilizar a mamadeira, ter esses cuidados, né? Então, ele já vai direto, tá? Mas, quando você não consegue, né? A mãe tem que trabalhar, você pode guardar esse leite, então, dessa maneira, para evitar a infecção. Você vai ter o leite de qualidade, que a gente fala que o leite materno tem a proteína humana, né? Então, ele tem a, a gente fala, a composição adequada, né? Para cada fase do bebê, né? O leite materno, eu brinco que o leite materno foi feito para o seu bebê, né? Então, pela idade gestacional dele, pela idade pós-natal dele. Ele, então, o leite, ele foi feito especialmente para o seu bebê, né? A composição é exatamente daquilo que o bebê precisa, tá? Então, se você puder manter ele exclusivo até o sexto mês, porque hoje a gente tem as fórmulas infantis, que a indústria tem tentado fazer de maneira mais, vamos dizer, aproximada, né? Em termos de composição com o leite materno, mas, assim, nunca vai ser igual, né? Então, além de ser muito mais caros, né? Então, eu acho que, assim, se você conseguir manter o aleitamento com o leite materno até o sexto mês, é o ideal, certo? Isso em termos de saúde, né? Do seu bebê é muito importante, tá? Então, a gente fala aleitamento exclusivo até o sexto mês, tá complementado até pelo menos dois anos. E sobre... Desculpa, pode falar. Essa questão do desmame é uma evolução natural. Se a gente for parar para analisar como a gente faz, então, por que aleitamento exclusivo até os seis meses e fazer a transição entre os seis meses e os dois anos, isso é um processo natural da evolução da dieta, da alimentação e da aceitação da criança, né? Se a gente vai alimentar uma criança menor do que quatro meses, com a alimentação comum, ela não consegue processar aquilo, né? Quando você vai antecipar a transição alimentar por algum motivo, você tem que fazer essa introdução gradativamente, para que a criança tenha uma condição orgânica, né? Biológica de poder aceitar isso. Dos seis meses para frente, que aí, nos seis meses a gente faz a transição alimentar, a gente vai colocando gradativamente as papas e, a partir daí, a gente vai reduzindo a mamada. Uma transição natural. A frequência da amamentação da criança diminui. E essa frequência que diminui, ela também diminui a produção da mãe. Então, a quantidade de leite que a mãe vai produzindo vai diminuindo gradativamente até que esse processo seja natural. Uma pausa brusca, né? Ela vai interferindo no desenvolvimento da criança. Então, eu comecei a trabalhar e eu vou fazer um desmame completo, sem me preparar para isso. Biologicamente, a criança não está na melhor idade para se fazer isso. Então, isso tem impacto, tem repercussão. E quanto mais a gente conseguir assegurar que isso está acontecendo, melhor. Em relação ao desmame, existe prazo máximo para o desmame? Prazo máximo, a gente fala que quem determina o desmame é a mãe, tá? A gente considera, a sociedade brasileira de pediatria considera até os dois anos ou mais, tá? Mas, dependendo da idade, às vezes a gente vê crianças mais de cinco anos com aleitamento sugando. A gente precisa ver se tem algum outro fator envolvido também aí nessa perpetuação, certo? Mas, a gente fala que a criança desmama quando a mãe decide, na verdade. É um fator decisivo que a gente vê, é a mãe que determina. Muitas vezes ela determina precoce, tá? Existem mães que preferem não amamentar, né? Então, precocemente é uma opção que, na verdade, acaba que temos que respeitar. E tem mães que gostam e sentem prazer, né? E isso é muito bom. O aleitamento que se prolonga, além dos dois anos de vida, a gente precisa pensar que isso traz repercussões para o desenvolvimento psíquico da criança, né? Então, isso envolve muito a questão de saúde mental da mãe e da criança, desse binômio mãe-bebê. Então, como a doutora Rosalina bem comentou, quando a gente pensa assim, a mãe é quem decide, às vezes esse prolongamento pode estar associado a outros fatores, a gente precisa pensar muito em sofrimento e adoecimento em decorrência do contexto, do âmbito de vida. E isso repercute no desenvolvimento afetivo da criança. Assim como hábitos como dormir no mesmo leito, isso tudo repercute na percepção e na saúde mental, no desenvolvimento psíquico dessa criança. A gente viu que esse processo de amamentação é um processo muito complexo. A mãe, muitas vezes, precisa de ajuda. Ela pode encontrar essa ajuda no Sistema Único de Saúde? Ela pode e ela vai encontrar sempre que ela precisar. O sucesso de uma boa puricultura, ela nasce com um bom pré-natal. Então, quando esse processo é bem feito, e esse processo, dentro do SUS, é feito na Unidade Básica de Saúde, então, dentro do mesmo ambiente, com a mesma equipe, com o mesmo profissional, isso garante maior segurança e acolhimento para todo mundo. Então, às vezes, a equipe que vai prestar assistência pós-natal, imediata, não é a mesma. Então, hoje a gente faz o pré-natal compartilhando esse cuidado, a mãe visita a maternidade, a equipe que está lá na maternidade, não necessariamente é a equipe que vai cuidar dela depois. A gente vem de uma tradição de saúde em que isso acontecia. Então, o pediatra que recepciona a criança, o pediatra que vai fazer a puricultura, e isso é interessante. Tudo é baseado no vínculo. Então, a gente constrói uma boa rotina com a criança nesse cuidado, no aleitamento, com o vínculo. E a gente vai plantando essa semente no cuidado em saúde. Então, quando a gente ajuda a mãe através de vínculo, a gente está ensinando ela como vincular bem com o bebê que chegou, com essa vida que chegou. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Falamos sobre a amamentação. A doutora Rosalina Massako Yamawaki Murata, pediatra da Santa Casa, esteve conosco hoje. Doutora Rosalina, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E também contamos mais uma vez com a parceria do doutor Marcelo Gobo Jr., que é médico da família e médico assistente do Ambulatório de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. E obrigada a você que esteve conosco durante todo o programa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto